Porra, vamos lá, alguma coisa decente. Ah, é diferente, vamos ver. Desde que encontrei a primeira peça, deve haver mais. É ele, meu pai. Eu posso te guiar através de suas lembranças. Estamos perto. Deus, não deixe sua luta te guardar agora. É bom. Oh, devido. Pô, finalmente alguma coisa diferente, cara. O último caso de Benedict Fox. Pô, maneiro, diferente. Caralho. Periprime, porra. Periprime, porra.